Pede o povo, um amigo especial, pede o povo, eu tenho uma nova dança para vocês. Diga, pede, o que vamos fazer, diga, pede, pra dançar como você. Bata um palma, lá em cima, de um lado, para o outro, sobe e desce, juntando as mãos, roda, roda, é como um pião. Pede o povo, um amigo especial, pede o povo, eu tenho uma nova dança para vocês. Diga, pede, o que vamos fazer, diga, pede, pra dançar como você. Bata um palma, lá em cima, de um lado, para o outro, sobe e desce, juntando as mãos, roda, roda, é como um pião. Pede o povo, um amigo especial, pede o povo. Valeu, galera, tô amarradão, isso aqui tá bombando, tá bombando, mas eu tô vazando porque a chapa tá quente, valeu. Aí você vai... Sine-que��는. Obrigado.